Boa noite, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio! Daquele jeito, né, mano? No pique do Goiás É o seguinte Tô indo lá na casa do Alan, mano A gente foi lá ontem, onde é? Domingão, tá ligado? É o Marquete e o Renato Bom que, mano, daquele jeito, né, tio? Causando, mas carro dá pra mãe nesse trânsito Delícia, de corredor Mano do céu, olha o trânsito, tio Renato tá ali atrás O Marquete acelera bem, tio O Marquete tá na S1000 ali Renato aqui atrás Só ganho, tio Daquele jeito Acelera, moleque! Outro bagulho que tá fazendo barulho, tá ligado? Geral que tá no trânsito, já fiquei em choque Segui o Marquete O Marquete é o guia Ferra, filha! Esse maluco aqui não vai passar reto, né, tio? Tiozinho, calma aí, tiozinho Calma aí, calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho, solta a nóis, tiozinho Solta a nóis, tiozinho Olha, ele tá estralando, tiozinho Olha, ele tá estralando, liado Vamos lá na Leste de São Paulo, hein? Tá tua pé Vai, causa, meu, tio Multiplica! O Marquete é zica, tio O Marquete acelera, gostei do Marquete, mano Um pouquinho, merra mesmo Um pouquinho não, merra muito Deixa eu passar, vamos passando Vai pesar do que eu comer no toracão? Olha que legal, caralho Meu Deus Ih, alguém travou, hein, tio? Travou, hein? Para que nós traga as mochilas aqui atrás, mano? Trazemos a bota pesada, tá ligado? É mochila, é macacão Final vez de macacão Vai, Marquete, acelera, menino Nossa senhora Mano, tá mó da hora isso aqui, tio Não tem essa aventura aqui não, viado Olha o escape estralando Soltando fogo, tá tudo enganado Já tem logo aí uma bota ali Dando um pau, tá ligado? A bota entregadora é a mocha, cuzão Tá dando um pau, né, assim Se não for pra causar, o cara nem sabe entregar pizza Olha lá, moleque A bizinha é tchum A bizinha é mocha Moleque, a bizinha me anda muito Renato já municiu a cliente aqui na frente Aqui vai, Renato Nossa, cara, muito barulho, né, mano? Isso aqui é bom, né, rapaziada? Isso aqui é bom, né, rapaziada? Já pega é logo aqui pro bagulho Ct logo ali Já viu isso aqui Nem viu, não viu Mano, acelerar o XJ desse jeito é um calmante pra mim, tio Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Nossa senhora, Renato Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Chega na indagma Senhora Nossa senhora Pega aqui, Mike E o entregador de cabelo estendendo da Lá em Salvador, tá ligado? E o acete está no seto, acho que vai entrar ali, vamos ficar ligeiro, rapaziada, não sei, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vou soltar aqui. Vai ter o final no rolê, rapaziada, é o final, hein? Média de visualização no vídeo é 4 minutos, 4 minutos não, vocês tem que assistir inteiro, pô, tem que assistir o vídeo inteiro. A gente vai ser até chegar lá, ainda não vai funcionar, vai ficar grande, tem caminhada ainda, bola é grande, fiada. São Paulo é bem grande, na plaquinha, Zona Leste. Queirozé ali na plaquinha da esquerda. Agora vamos ver a viseira aqui, né? Vai ligar até a viseira, no bagulho. Vamos lá, vamos lá. Vamos baletar, Zona. Tem uns cornes ali, logo ali, está esse bolo logo, tá ligado? Vai ver que dá louco Falo que ele é boletil Jogou o carro com ele com força Você é louco Acelera Acelera Passei Renato Passei Renato Falo que é louco Passei Renato Passei Renato Passei Renato A chuca, tá ligado? Pode bater um bagulho no olho Me distraio Bate atrás de um carro Se fode Velório Achei que o Renato estava avisando alguma coisa Achei que o Renato estava avisando alguma coisa Porra nenhuma Achei que o Renato estava avisando alguma coisa A porra nenhuma Achei que o Renato está intenso demais demais Eu gosto assim Cara chato O A7 aí Olha o dia A7 Serviço e funerário, tchau Acelera Acelera Acelera, 021 Acelera Beleza, não pegou o sinal fechado aqui Quase tá, rapaziada Vamos Ai, ai, ai Os caras aqui não dão espaço pra Vapar não, mano Os caras vão e fecham mesmo, tá ligado Fecha mesmo, tá nem vendo Não é que falar pra você, mano Aqui os caras dirigem bem até, mano No Londrina o bagulho é feito Geral no ponto de onde ele fica estralando o olho, tá ligado Os caras da moto ali, é louco Os caras da moto ali, ó Só vai, Tchum Só vai que vai Ah, moleque, doi Aqui, ó Aqui, ó Aqui mesmo, né Entra, Tchum Entra aqui e fraude de novo São Paulo vai ver monstro Entra aqui e vai de novo Ele marcha, dá-lhe marcha Nossa senhora A galera que não me segue ainda no Instagram, mano Segue lá Porque Os rolê daqui, tá ligado Eu postei bastante coisa na história lá, tá ligado Então se você quiser ficar por dentro, mano Eu sempre posto coisa Os caras fazendo pânico no Camaro É pânico no Camaro, pô Pesado, cuzão Um pouquinho calzamento No amai, God Aqui mesmo, cuzão Nossa, o lugar do querosene Tô pedindo querosene aqui Oh, my God Chegamos, rapaziada Chegamos E o bagulho é louco Vou encerrando o vídeo por aqui, mano Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima É nóis Valeu Fui E o bagulho é louco 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 E aí